Versão Brasileira Herbert Ishii Tá uma delícia, hein Só não como Espera aí, vai embora não, vai embora não Desenronando contigo aqui, como? O compo tá pago já Não, 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 não Fulhos e fulhos, tô por tanto, tô rindo dinheiro mesmo Desce o teu compo aí Não quero saber quanto é que é não, vinte e quanto? Tá tranquilo, tá tranquilo É, tá rindo Porra Pelo amor de Deus, cara Toda hora essa porra desse sonho Não aguento mais, mané Ô meu Deus, quantos anos Sem fazer uma sucessagem, gente Pelo amor de Deus, só fico sonhando com isso Toda hora, ô Jeová Dá uma iluminada na mente aqui Pelo amor de Deus, pô, só uma Sucessagenzinha pra gente garantir um dinheirinho Que que é isso, maior tempão Nascer... Na hora de tocar moradinhas, mano Ih, cara, essa porra é cobrança, quer ver? É... Você ligou para MC Together Se quiser fazer uma cobrança, por favor Deixe o seu recado após o Pi Pi... Pera, 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 pera Padrinho, padrinho Padrinho, padrinho Opa, qual foi, Jerry? Manda teu papo, meu padrinho Não, eu peço perdão, pelo amor de Deus É porque eu pensei que fosse o Paulinho de 4 horas Pode falar, pode falar Ah, tá bom Demorou, ficou pronta Pô, manda no zap zap então Já é Valeu, padre, tamo junto Já é, a benção, a benção Ihhh, mandar um áudio agora mesmo pro Dentinho Que a música do ovo ficou pronta Cadê Dentinho? Aqui Qual foi, meu chegado? Manda teu papo Deixa eu te falar Jerry me mandou aqui a música do ovo, hein? Novo Digli Tá ligado, né, meu compadre? Fala o seguinte Me encontra lá embaixo, perto do valão Dez minutinhos Demorou? Se atrasa não, meu parceiro Tamo junto É nóis Caralho, moleque Agora morreu o empreendedorismo Ahn Vender vários ovos Caralho, mané, na moral Porra Só vai sair de casa quando tiver bonito só Fudeu Pô, ele é a chugueira Pô, meu chegado Porra Ih, demora pra caralho, hein, mané Calma, né, que eu tava lá em casa contabilizando os ovos que ainda tem no estoque, tá ligado? Ahn, tô ligado aí Quanto é que nós temos lá? Nenhum Ahn, bocas... Pô, nenhum, nenhum Que papo aí esse gato, tá maluco? É que eu deixei tudo no meu bar antigo que havia mais espaço, sacou, pô? Ahn, pô, que susto, cara E cartelha é como? Pulsou na hora, compadre Aí, te fala, ô, Dentinho Te mandei vir aqui, que 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 acontece? Tô aqui no zap zap já Com o digle novo pra gente vender os ovos todos, tá ligado? Pô, moleque Ahn, quer ouvir como é que ficou? Quero sim, mané Tu tá ligado que eu sou teu fã número 5, né, moleque? Não sei nada, não sei nada, né? Aí, se liga só, se liga no ouvido de cima pra cá Aí, meu parceiro, antes de ouvir de repente, se tu puder liberar aquela gordurinha aí Só pra gente fazer um adianto mesmo, entendeu? Monetário Né? Tá vendo como é que é, né? Tu sempre vem com esses papos aí de esparação pra cima de mim, né? Não, jamais, mané Jamais, jamais Só um dinheirinho mesmo adiantado Não, 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 faz o seguinte Não, relaxa, Figueira Toma aqui, ó Ah, demorou, moleque Isso porque eu sou teu fã dos teus singles, sacou? Não dá pra não Aí, ó Ouvi só esse bagulho aqui como é que não tá sucessado Já me deu um facaralho, meu parceiro Se liga Hum No zap zap Tá rindo de que daqui? Tô rindo não, cara Ah, foi mal, foi mal Curtiu? Porra, posso? Posso ser sincero contigo? Pô, pode, mané? Qual foi? Fica chuflai o bagulho, moleque Ah, moleque Ih Tá ligado, moleque Tá frenético, viado Deixa eu só te falar um bagulho que aconteceu comigo hoje Hum Só hoje eu vendi três caixas de ovo com 30 ó por 10 centavos Caralho Uma fiada e duas pra mim mesmo, que eu me amarro em ovo, tá ligado? Porra, tô me portando então Moleque, porra, eu descobri, cara, que eu sigo pra esse negócio, cara, eu sou um homem de negócio Porra, que agora eu vendo ovo, aí eu descobri que todo mundo consome ovo, é um bem pra sociedade que eu tô fazendo Não só pra sociedade da terra, do universo, da galáxia, todo mundo consome ovo Inclusive muitas coisas, eu fiz o meu cimita, fiz o meu carro, fiz o meu chinelo, fiz o meu até desqualificado Ah, eu fiz o meu carro, cara Há um tempo atrás eu fazia prédio com a cadete de moda do meu avô Aí foi pro mercadinho ali, da dona de mitos ali, aí eu fazia os prédios lá, mané Aí eu falei pra mim mesmo naquela época Dentinho, tu serve pra esses negócios, mané, tu é o cara, tá ligado? Tchuguede Tchuguede Ô Tchuguede Oi, oi, oi Pô, tá viajando, cara, de novo Tá usando aquelas paradas, Lili Não, não, não é isso não, meu compadre, vou te dar ali o papo, parceiro Tu tá falando com as tuas paradas aí, maior felicidade mesmo, né, que tu tá trabalhando aí Um bagulho que tu gosta, né Pô, eu tava levando aqui da época que eu trabalhava também nas paradas que eu me amarrava, tá ligado? Fazia meus funk mesmo maneirão Porra, tinha várias famas, ô Dentinho, era parada na maneira mesmo Porra, era conhecidão da comunidade Meu DVD era sucesso nos camelô, tá ligado? Tá ligado, mané Porra, tu foi ceder de prática lá no camelô que eu trabalhava, tá ligado? Verdi mais de quarenta cópia tua pirata Esse bagulho, vou te falar, ô Dentinho Eu tinha a porra toda, mané Tinha fama, tá ligado? Sucesso, mulher, a hora que eu quisesse Tá ligado? Almoço e janta, né não? O bagulho era doido, mané Na moral, tem maior salate desses tempos mesmo Porra, cara, mas tu é bom pra caraca Todo mundo tá ligado nisso, porra que tu não volta? Mano, dá vontade de voltar, né Dentinho Mas o bagulho não é mais assim não, compadre Vou te falar, a gente que vivemos Desse bagulho meio que artístico mesmo A inspiração tem que vir, tá ligado? Não é o bagulho que tu aperta o botão, liga e desliga E tu fica inspirado, tá ligado? Pra tu cantar uma música nova Fazer uma sucessagem nova, tá ligado? Ainda mais funk, né, mané? Que é o maior complexo mesmo, né? Bagulho de poesia, né? Outros 500, né? Punk é sinistro mesmo, não é que nem esses Esses malucos aí tipo Ó, de javan Pô, o maluco pega Uma música que elas falavam, mistura E fala que o bagulho é música Exatamente, exatamente Esses bagulhos são mó comédia, cara Pra fazer assim, melhor não fazer, né? Assim até meu cachorro analfabeto faz Esse bagulho, compadre, porra, vou te falar, mano Aí o funk, cara, ele tem que tá com a letra como? Maneirinha, tá ligado? Pra novinha rebolar Tem que tá com a batida perfeita Por o maluco mandar o pacinho, tá ligado? Pra fazer qualquer merda nós não faz, né? Melhor não fazer não, mané Se liga Por que que tu não vai no caboclo com o set de janta então? Nino, já foi? Já foi, velho Cheguei lá, vou te mandar ali o papo Até meio que bacapro mesmo, né? Que isso? Tá maluco Papai do céu, eu te protejo Ah, eu vou te dar ali o papo Do nada ele baixou, meu compadre O MC, pica de pônei Na minha frente assim Não, como que ele não quer nada Aí chegou aqui assim, baixou Aí ele foi, me deu uma letra maneirona de funk lá na hora Mas porra, vou te mandar ali o papo, a letra é maneira Mas fiquei até meio assim de gravar, né viado Não tem dinheiro, né? Como é que eu vou botar esse bagulho pra frente? Não tem como Aí quebra, né? Quebra a firma Só tem Aí, com todo respeito Posso dar um bizu nessa letra aí, maneiro? Pô, demorou, vou te dar no bizu Dá uma olhada no celular aqui, ó Aqui Caraca, maneiro Qual foi, gente? Por que tá com essa cara aí de quem fala o teu dedo com o vergalhão, viado? Pô, bonitona a música, cara Não é não, nem que é, nem que é O bagulho não vem no sentimento do coração na hora, apontadinha No meu tonto é que eu queria até chorar se eu soubesse chorar, maneiro Pra tu ver, viado, o bagulho frenético desse Infelizmente esse poema não pode ir pro mundo que eu não tenho mais dinheiro, tá ligado? Que papo Eu pago Como é que é? Eu pago, pô Mas não é que tu paga, pô Tu vai fazer o que é com essa letra? Vai comprar letra pra quê? Tu não sabe nem cantar, viado Caraca, tio Guerené, não é pra mim não, maneiro Porra, na moral, fumou cocô de cavalo, cara Porra, eu vou pagar pra você cantar com o teu talento, tá ligado? Porque olha só Com a minha visão de perdedorismo e o teu talento no mundo homográfico A gente vai ser que nem o Jerry diz Sucessagem garantida Nós vai ficar ricos e milionários, moleque Caralho, gente, tô ligado, moleque Pera aí, de repente eu estou entrando com o monetário Eu posso, de repente, gravar o bagulho e a gente vai ficar como? Sucessagem Tá parada, eu só entro com os gastos de custo E aí você só vem, pô Cagogote Ô, papo de pederatinho Vou entrar com o gogó Que foi, que foi essa? É papo do sofá já? Teste do sofá antes de entrar? Olha, tio Guerené, pô Eu sou burro, mas porra tu tá me surpreendendo, mané Porra, que mané teste de sofá, cara Vambora lá, vambora lá Que agora Tu é meu fechamento, ó Sou teu empresário Fica mula, vamo lá pro dia Bora, bora Tem como dar uma mudadinha na roupa também? Bora, tio Guerené, tá maneiro Tu vai fazer meu figurino? Quer dizer então que o tio Guerené do Dentinho Vai ficar rico milionário? Hã Bom saber disso Porra, não era pra dar polêmica? Então deu polêmica, meu parceiro Tu tá na mídia de novo Sucessagem garantida, porra Tá falando com o Jeff, rapaz Eu sei o que eu tô fazendo Ô, nego Ô, nego Preste atenção, nego Ô, nego Depois eu falo contigo Chegou a clientela aqui Depois eu falo contigo Desliga, porra Tá Vai, vai, vai Olê, meu padrinho Ah, olê Tchuguele Beleza? E aí, escutou o novo Diego, olá? Ficou bom? Curtiu? Ah, na moral Ficou Pikachu fly, meu padrinho Vou te dar o pau Ficou na moralzinha mesmo Só que, vou te malar O bagulho mudou agora, meu copade Agora a gente vamo voltar pra sucessagem de R& Tô com o bagulho aqui na moralzinha pra gravar Mas ó, antes de apresentar primeiro aqui O meu empresário aqui Esse aqui é o... Prazer Dentim Mas pode me chamar de Dentesila, meu irmão O empresário do momento Iiiiiiii Prazer é tudo seu Mas aí, Tchuguele, fala aí Voltou ativo? O anel voltou ao funcional? Como é que tem o esquema aí do bagulho? Qual o porra, Tchuguele? Tá com prisão de ventre, mano? Caraca, mas é assim que tu faz a música mesmo Lá no banheiro Não, esse bagulho não, gente O Jerry é um brincante mesmo Tá brincadeira, né, Jerry? Tá, ok Isso aqui é isso aqui, Tchuguele Isso aqui é o bagulho que tá rolando aqui Mas independente de como tu faz tua música aí Taca sucessagem nova pro teu parceiro aqui, o Jerry Ah, não tô não, viado Tá ligado que o bagulho tá frenético, irmão Sucessagem garantida, Jerry, vou te falar Que a tua TV é da rede fazendo aquele sucesso como? No baile do sovaco molhado, meu compadre É o poder, né, compadre? É o poder, né? Já pensei em vários produtos licenciados pela marca Dentizila, tá ligado? Adiantadão 5 árbitros de catuaba 3 guaraná natural 12 anos E uma balinha frigênima, né? É o combo boneco certo Olhou por mais de 2 minutos Engravida na hora, meu parceiro, meu parceiro Aí, de repente, a gente pode lançar um bonequinho meu que é assim, tá ligado? Apertou aqui na barriguinha, ó, ele já lança aqui, ó Sarrando Tem uma bosta na minha bota Galera Aí, o papo tá legal O papo tá maneiro Mas eu quero saber do bagulho Cadê essa letra genial, meu parceiro Tio Guedes? Porra, é agora, padrinho Pelo amor de Deus, tá aqui no seu fone, ó Se liga aí Sente o poder, mané Cadê esse poderzão aí, ó Aí, ó Não vai chorar? Some de chorar, Tio Guedes Caraca, Tio Guedes, na moral, mané Eu nunca vi uma letra tão pica assim 45 anos de carreira no visual áudio Isso aqui é pica-to-fly É a letra mais pica-to-fly que eu já vi É mais pica-to-fly que a própria pica-to-fly Isso aqui, Tio Guedes Isso aqui Isso aqui é poesia pura Aí, moleque Pô, não tô te falando, meu copado Agora é sucesso garantido Vamos fazer o seguinte? Vamos botar isso pra rolo, meu parceiro? Vamos botar isso pra rolo? Trouxe o dinheiro da gravação? É, assim Essa parte aí, de repente, tu já vai ter que desenrolar Que com o meu empresário aqui Que é o dono do cash, né, não? Sou eu mesmo, mané Dentinho Quanto é que vai ficar isso aí, ó, Jerry? Pro Tio Guedes, que é meu parceiro Faço por cem pila Ô, seu Jerry Tem como tu fazer a parada aí, assim, mais Mais em conta aí pra gente, não? Que eu tô começando agora nesse ramo aí do Do... 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 Fechado? Fala, rapaz. Cara, eu meio que pensando que é assim agora, Denti? Eu posso voltar a ficar rico milionário se esse bagulho der certo, né? Poxa, galera, na moral, nem fala, que papai do céu te rouba, meu parceiro. Se dá-lhe o papo, velho, eu tenho maior saudade daquela vida que eu tinha, tá ligado? Na moral, eu entrava na loja de R$1,99 sem medo de gastar. Porra, ia na batata de marechal, pedia a top 5, tá ligado? Comia o bagulho todo como, desce duas, desce três, desce mais. Pô, tô ligado, mano. O bagulho é pica mesmo, mané. Eu mesmo já passei dificuldade pra caraca na minha vida, mané. Tive que aprender a me virar desde cedo, tá ligado? Com 5 anos, eu já virava 8 lajes por dia pra sobreviver, moleque. Tô ligado, essa vida é pica mesmo, meu compadre. Eu também, mané, não descia em cesto de ouro, não, viado. Na moral mesmo, quando era moleque, trabalhei muito no tráfego, valeu? Qual foi? Qual foi, Figueiredo? Caralho, que papo é esse, mané? Pra mim, só o martelo que era envolvido nesses bagulhos, cara. Agora tu fala isso aqui comigo? Não, 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 tu não tá ligado, não. Eu falei tráfego, cojota. Porra, eu guardava carro pra galera. Tu me pegou agora, mané, porra. Sério mesmo. Jamais. Aí, deixa eu aproveitar e te perguntar um negócio, mané, que sempre bateu assim na minha cabeça essa dúvida. Quando é que surgiu esse teu talento aí do mundo do funk, mané? Talento do mundo do funk, né? No caso, tu quer saber, né? Assim, é... Meu irmão, tu tá sabendo que tá rolando um campeonatozinho, meu irmão, de golzinho lá na comunidade, na moral. Meu primo martelo quase que perdeu o cafofo lá. Figuera, figera, figera. Qual foi, mané? Pô, eu sou burro, mas eu sou tão burro assim não, pô. Tá disfarçando aí pra me responder, mané? Pô, tu tá ligado que agora eu sou teu empresário, não tá ligado? Então eu preciso saber do teu passado, mané. Que quando lançaram aqueles bagulhos pra tu lá de bibli... Bibliográfico. Um bagulho de passado de artista, né? Essa parada, não é mesmo? Eu tenho que saber, mané. Que vai que nego escreve bagulho errado sobre tu? Escreve sobre tu, escreve sobre mim, escreve sobre nós dois. Aí dá um merdelito pra tal. É culpa de quem? Do teu empresário aqui, sou eu. Hum. Falou certo mesmo, agora o bagulho mesmo. Tem que coisar contigo na moral mesmo. Te dá-lhe o papo, ó. Mas não pode contar pra ninguém, mané. Vou te falar. Esse meu segredo segredológico, só quem sabe, é o de reprodução, tá ligado? E o meu primo martelo. Tio Guedes, tá vendo esses dentes aqui? Isso aqui é a cadeia da minha língua. Isso é tipo bangunho da boca. Já é. Vou confiar em tua, meu cumpadre. Demorou. O segredo tá no meu anel. Qual foi, mané? Qual foi, mané? Porra, eu tô ligado que a artista gosta dessas paradas aí. Não! Não, peraí. Eu não imaginei o anel, não. Não, não, não. Não, peraí. Não é bagulho de perder a tia negra. Mentira essa não, cara. Eu vou te acordar. Esse anel aqui, animal. Esse anel aqui, ó. Que que tem esse anel? Esse anel aqui, meu cumpadre, eu vou te dar o papo. Me dá a porta de uma inspiração pro funk bolada. Caô. Tô te dando papo. Tô te explicar mais ou menos. Olha o que acontece. Eu fui criado pela minha tia, tá ligado? Que é a mãe do Felipe. Quem é o Felipe? O Martelo. O Martelo Felipe? É meu primo, porra. Entendeu? Quem é o teu primo? O Felipe é meu primo, meu primo. Pensa atenção. Aí o que acontece. Quando a gente tava lá, o moleque, ele jurou pra mãe dele, tá ligado? Que eu jamais ia me envolver com o bagulho errado, tá ligado? Aí ele foi lá na porra de um parceiro dele que vendia uns itens muito doidos lá. Um tal de... Quest. Esse maluco mesmo. Ele chegou pra ele, falou. E aí ele falou assim, tem um item aqui na moral mesmo que não vai deixar o moleque ir pro lado ruim. Aí ele deu esse anel aqui. Toda vez que eu boto esse anel aqui, na moral, eu fico inspiradão pra escrever vários funk, velho. Do nada, assim. Um poder, um poder que tem, tá ligado? Só que aí, vou te falar, parou de funcionar uns tempos pra cá, mano. Meu primo falou que esse maluco aí bateu as botas, velho. Aí já era, tá ligado? Caraca, mano. Pô, tchugueira, na moral, história pica, hein? Pena que... A gente não vai poder colocar lá na nossa... Bib... 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 Porque tá ligado que os videoclipe de funk hoje é tudo hortentação, né, viado? Aí, na moral, por baixo aqui assim, na moral, tu vai gastar no mínimo aqui assim, fazendo uma somatória Uns 25 reais aí, no mínimo 25? Porra Se isso tá preparado, né? Tá de boa, moleque, tá de boa Eu não vendi pastel à toa, meu parceiro Ah, então é nóis, meu compadre Mas aí, vai ter uma mulher também, viado? Com certeza Porque tem que ter mulher, mané, porra, a mulher cada hora a pupunha aí se amarra, mané Vai no público mesmo pro nosso vídeo, tá ligado? A gente tem mulher, não temo, né? Aí Aí Tive uma ideia Manda o teu papo Por que que a gente não abre o concurso da nova Tio Gerdete? Nova Tio Gerdete Caralho, gostei até do nome já, mané Nova Tio Gerdete do funk, viado Mandou, moleque! Tu tá falando com o teu empresário, mano Bora, picou a mula, vamos embora Já, já, já Sacha Souza Então, o Dentizinho e o MC2 Gerdetão te aguardando lá, te aguardando, bora Paulinho, você acha mesmo que eu vou conseguir vencer esse concurso? Pelo amor de Deus, né, Pilar? Pelo amor de Deus, as carlicas que tão aí, você é a mais bonita daqui Com certeza tu vai vencer isso aí, pô Eu tenho certeza que eu sou a mais bonita daqui, né, meu filho? Mas assim, eu sou mineira, né? Você esqueceu? Eu não sou carioca Então eu não sei como é que é meu funk, né? Pilar, olha só, Pilar, com o talentaço que tu tem, tu podia até ser russa, meu amor Que teu funk vai ser de primeira Pera aí, vai bola, vai bola Não, o bagulho tá disputador, o bagulho tá sério Um, Jennifer Dias Sou eu Então, vamo lá, vamo lá Pera aí, novinho, bagulho nem mais pessoal não, Paul foi Pão careca é foda Pilar gramorosa Ô, 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 essa aqui é minha agenciada Então vambora, louca de porra, o tio garoto tá esperando o bagulho Que isso, que isso, abaixa essa bolinha aí, porra, que merda é essa? É o posto mijando no cachorro agora? Tá maluco? Tá falando com o Paulinho 24 horas, rapaz, cadê a benção, me dá a benção Caralho, Paulinho, onde tu compôs isso aí? Ô, 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 gás aqui, rapaz Quem me vendeu isso aqui já tá sete palmas debaixo da terra Rapaz Ó, e eu vou te falar um negócio Se você continuar me olhando desse jeito aqui pro meu anel, tu vai pra lá também Porra, agora vambora, vambora, meu amor Que agora é a hora da criança chorar e a mãe não vê Presta atenção, Henrique, você tá cheio das paradas Brincadeira, hein? Pô, Dentinho, na moral Só vem bagulho ruim aí pra dançar pra gente, meu parceiro Pô, aí não tem como, meu compadre Como é que a gente vai fazer o creep assim? Tuggerder, calma, cara Calma, né? Você também tá ansiosão, cara Já falei pra tudo, é muito ansioso, né? Bagulho, cara Tem que ser mais relax, tá ligado? Calma que vai aparecer menina iluminada Com popô de ouro pra ser a nova Tuggerdete Só esperar Ah, mas agora você falou certinho, Boquinha de Veitex A nova Tuggerdete chegou Ah, na moral, Paulo e Ponte Daí o papo, meu compadre Que tu tem um popô grandão Isso aí geral, sabe, né? Mas que tu queria virar uma verdete Isso aí pra mim é novidade, meu padrinho Eu sabia que o Que o pão pançudo da caixa Não tinha o 24 falando o nome, não Porra, é essa aí? Cadê o respeito, porra? Tá maluco? Ele abriu a porta e foi embora, o respeito? São Paulo e 24 horas, rapaz Tá maluco vocês? Porra, não tô falando de mim não, seus otários Eu tô falando dela A Pilar Glamurosa A nova Tuggerdete do Pedaço Vem, vem rainha, vem rainha Pode ver Pilar Glamurosa, vai ver? Garanho? Ai papai Meu padrinho Vou te dar um papo ao 24 horas Eu peço até perdão por tudo que eu falei pra você Porque eu hei de falar futuramente no futuro Conforme for, o preté é perfeito Hahahaha Peço até perdão Meus dentes se linkou que eu não consigo nem abrir a boca Procura um dentista então, porque aqui o pente é cheio Oh, mas pode parar de babar a menina? Deixa ela trabalhar ou não vai deixar a minha menininha trabalhar? É agora, é agora, é agora Vou soltar o batidão, segura aí Pilar Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bibli... 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 Bibliogra...fismo. Isso aí, isso aí. Verdade do meu. Ah, não. Não. Isso não é não. Bibli... Eu já sei. Bibli... Bibliogra...fismo. 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 Isso, esse bagulho. Entendeu? Esse bagulho. É, agora já é louco lá. É isso aí. Aí, na moral, descoberta eu interrompi a conversa dos senhores aí mesmo. Só que, como, participei lá do CRIP, né? Não... Pô, não vou ganhar um... Uma merra aqui, né? Não... Um bagulho. Guere, guere. Ô, Negresco, olha só. Quero, pera. É, carro justo. É? Vem comigo. Ô, Negresco, olha só. O bagulho é o seguinte. Eu já estive do lado aí da humilhação. Tá ligado? Da pobreza extrema. Do mendiguismo. Já estive aí desse lado aí. E eu tô ligado, meu irmão. Que quem tem fome tem pressa, né? E aí, de repente, não vou te dar um dinheiro. Mas... Mas... Como eu sou... Benevolete. Ó. Vou te dar esse anel aqui. Que aí tu vai fazer o seguinte. Tu vai vender... E com o dinheiro que tu conseguir, tu pode comprar a comida que tu quiser. É. Mas, ó. É pra comprar comida. Se eu ver tu comprar um negócio de drogas... Drogas, ó. Bem morto. E, ó. Não quero tu ajudando tua mãe também, não. Porque tua mãe vai lá, compra o caderno, fuma o caderno todinho. Dá uma merda no Merdeli, né? Isso é verdade. Se tu... A mãe dele... Então pega aqui o anel, ó. Não vamos mais prolongar esse assunto aqui dentro, não. Não. Eu acho que tem que ser feito, tem que ser feito. Tem que ser feito mesmo. Né? Tem que fazer, pô. Pega o anel aí, vende. É vermelho, é vermelho? É vermelho. É vermelhinho. É rubi até. Ó. Tu pega, vende, e o que tu conseguir, tu vai comprar de comida pra você. Se o dinheiro tá lá. Mas também exagera na comida, né? Exatamente. Porque... Faz mal pro sol. E pode dar um intestino grosso também. Porque tá maior tempo sem comer, e quando come muito, uma vez só, passa mal. Então, que tu puder fazer pra tu comer, tu já come. E a bebida, né? Também, né? Ah, não pode beber. Não quero tu chapando, não. Quero tu comendo. Agora, tu tem que ver também se esse negócio que tu sente é fome mesmo. Porque muitas vezes a pessoa sente um negócio de estômago, é um câncer. É. Não é fome. A galera confunde ruim. É. Minha tia confundiu. Ela achou que tinha câncer, mas tinha fome. Olha aí. E muitas vezes acontece o contrário também. Pessoa que tem fome, acha que é câncer. É. Tá? Então, pega aí. Ó. Responsabilidade, hein. Beleza? Então toma. É. 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 Que isso, mané? O maluco tá virando o olhinho. Ah, garaiô. Tá tendo um orgástrico, viado? Tá tendo orgástrico? Ah, não. Não, tio garoto. Que como? Não. Não quero vender logo esse anel aqui mesmo, tá ligado? Mano, vai pra comida que eu tô cheio de fome no bagulho, né? Ah, entendi. Então vai lá. Se adianta lá. Vende esse anel magrinho aí. Se adianta lá, vai ter tua comida lá. Vai. Vaza, 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 vaza. Deixa a gente continuar aqui na bebedeira aqui. Vamos brindar ao melhor panqueiro de todos os tempos dessa rua aqui. E olha que essa rua é grande, velho. É, velho. É, velho. Pai do céu, agradece. Hum, não consigo, ó. Vai aqui. Deixa eu ver pra cá. Vai te no dente. Tchau, é, velho. Pronto. Vale a few minutos. Bello, espírito. Tchau, tchau, tchau. Sg ra המ� PhD Eu acho que agora os anéis estão com o preto Quero que eu tenho que levar isso mais rápido Porque a pressa lá foi pintada